vamos ver se o pessoal respeita aqui os pedestres, olha aí isso aqui sim que é respeito com os pedestres no Brasil os pedestres tem que ficar esperto com os carros aqui os carros tem que ficar esperto com os pedestres olha aí olha aí mais um aqui o cara parou ali pra mim atravessa na faixa tranquilamente vocês viram como é que é ter respeito com os pedestres gente vamos fazer mais uma vez passar de novo na faixa esperar só o carro passar aqui olha esperamos o carro virar pro lado de cá fazer mais um teste olha aí olha aí estou na faixa olha o carro lá viu deixou passar na boa olha aí outra aí bacana né não todo mundo para pra você passar e você não tem risco de ser atropelado por ninguém se é no Brasil se o pedestre não fica esperto é uma perna quebrada como mínimo porque os carros passam por cima sempre sem pensar e sem ter dó Obrigado.